Olha o meu sorriso aí, ó. A chá falou, titia, em comprar pra mim um porquinho, olha aí, ó. Meu sorriso da senhora. Olha, olha, olha. Esse é o meu sorriso, eu alegro, ó. Eu tô sentindo que a chá vai me visitar, titia. Ainda bem, né? Então, você quase eslagou tudo.